O que vocês consideram, assim, além desses valores inegociáveis, mas falando especificamente de provas, do que vocês consideram, assim, cara, nisso aqui a gente é muito bom, tipo, é lógica, é a prova do vídeo, é a parte de rua, é a parte dos itens, bom, vocês falaram que não gostam, né? Então, só estou dando exemplos, assim, seria o que? A parte de lógica, de matar prova mesmo? Eu acho que sim, eu acho que a principal característica talvez seja exatamente essas provas em que existe um raciocínio linear e natural que tenha que se executar, e é uma prova que ela tem começo, meio e fim, que você sabe que você matou, né? É aquela prova redonda, né? E hoje em dia a gente tem agregado coisas que antes eram talvez uma lacuna, né? Porque, cara, vou de novo falar da Cami, por exemplo, já falei isso em outras vezes pro Zuma, pro pessoal, que a Cami é uma das melhores dincaneiras da cidade, se você botar a Cami pra fazer qualquer função, ela vai fazer bem, tá? A Cami foi uma puta carro, a Cami foi uma puta coordenadora de mesa, a Cami foi uma puta dincaneira pra matar prova, ela manda muito bem, só que ela tem aquele costume de fazer, de matar as provas em que não é um jeito antigo, né? Ela é analógica. Ela é analógica. Ela é analógica. Ela foge do computador e bota no papel e caneta. Mas agora entraram pessoas na equipe, inclusive, por exemplo, a Raíssa é uma delas, né? Que senta perto da Cami e resolve os problemas digitais dela, sabe? Ah, boa aí, ó. Então, cara, a gente tá unindo gerações nesse aspecto também, sabe? Até porque é isso, né? A gente já conversou também com as outras equipes, assim, tá vindo muito nessa pegada, né? De digital, de tecnologia e aí a CP, né? Vai querer agregar esses sistemas, aplicativos e tudo, né? Que às vezes não é o nosso dia-a-dia, né? Não é o dia-a-dia do gincaneiro ali e vai colocar. E aí fica muito, porra, eu sei, pode ser que seja isso, mas eu preciso de uma chave que é o aplicativo, que é um software e tal. Cara, a gente acabou de passar, eu não sei que dia que vai pro ar o programa. Hoje. Vai hoje mesmo. Exato, é. Ótimo. Então, você vai editar hoje ainda aqui? Meu Deus, eu tenho pregui dessas coisas. Mas é só fazer mal feito? Eu aprendi hoje isso. Até tu falou da Cami tantas vezes, né? Mandar um beijo pra Cami e falar que ela só poderia ser tua esposa mesmo, né? Fazendo tantas coisas, ela precisaria de alguém que fizesse tantas coisas assim, né? André, feito é melhor que não feito? É verdade, é bem isso aí também. A gente tenta algumas situações dessas, mas é difícil, cara. Eu sou chato com essas coisas, cara. Eu e a Cami, a gente sempre fica imperfeito, imperfeito feito, perfeito feito. A gente não consegue. Mas enfim. Daí, cara, até de novo me perdi o que eu ia falar. Que tu falou assim, esse episódio vai pro ar hoje porque... Ah, hoje. Ele queria falar de sábado, né? Sábado agora teve uma antecipada. E, cara, parabéns pra CP, tá? As provas muito legais. Tu ia ter curtido muito, Zuma. Redondinhas, cara. Aquelas provas que você finaliza ela, você sabe que você matou, sabe? E num nível alto. Tu até... Pô, eu fiz todo um discurso no começo pra equipe, né? Falando que... Não, olha. Veja, a gente acha as coisas. A gente não pode ter certeza de nada. Ah, puta. Vamos nos basear como foi ano passado. As primeiras provas a CP deixou num nível um pouquinho mais tranquilo. Porque a equipe ainda tá... As equipes ainda estavam engrenando, aquecendo. Cara... Ih. Hum, não. Não, tá? Isso é gincana de Blumenau. Sempre nos surpreendendo, né? Exatamente. E daí, cara, assim, elas foram provas razoavelmente analógicas, digamos assim. Tanto que a primeira etapa, a Cami foi muito bem nela, né? Mas teve outras etapas em que você tinha essa parte analógica que precisava ter uma questão digital envolvida, sabe? E usando aplicativos, sites, etc. Então, cara, é isso. Eu acho que é esse misto que ainda vai precisar sempre ter, sabe? Eu acho que é aí que vem a tua resposta, talvez, André. Não há um padrão na execução e formação de provas. Então, o cara que tá lá na comissão organizadora, ele não precisa exatamente dizer, ó, eu tenho essa... Eu tenho esse livro com 100 lógicas e eu vou aplicar essas 100 lógicas de forma diferente. Não, ele pode inventar o que ele quiser. E inventar o que quiser dá uma liberdade muito grande pra você utilizar, sei lá, você pode pegar uma lógica antiga, que é trocar letra por número, mas aplicar isso dentro de um aplicativo novo que ninguém conhece. Então, você vai ter um misto da pessoa que é tech, uma pessoa que é mais... Pô, isso aqui é a Surgiu Lavou, a Surgiu Lavou tem um aplicativo. Aí a Câmica fala, nossa, então deve estar dentro do aplicativo. Aí você abre o aplicativo, então você juntou dois conhecimentos. E uma das nossas grandes vantagens é que o Zuma é esse cara, por exemplo, que soma essas duas coisas. O Zuma tem uma noção de prova muito boa, não somente porque sempre foi assim, mas também porque ele sempre foi também comissão de provas lá na Itajaí, etc. Então, ele tem um pensamento muito ótimo de quem faz. Então, ele consegue fazer uma análise muito legal sobre isso e dar as orientações necessárias para que as pessoas que têm as suas vantagens em determinados segmentos evoluam nisso. É legal quando a gente acaba tendo já uma experiência bacana com resolver prova lógica. Não sei se deve acontecer com vocês que as palavras vão saltando no texto. Porra, é tão gostoso isso. Isso aqui está errado. Essa pontuação aqui está diferente. Nessa prova agora de sábado, uma das situações... Eu sou chato com o português, por exemplo. Os textos me gritam as coisas assim. E uma das etapas... Até vou comentar aqui um spoilerzinho porque provavelmente vai sair antes do resultado. Mas uma das etapas era... A velha tricoteira aqui matou uma prova que era de ponto cruz. Mas por quê, cara? Porque a pontuação da prova estava me incomodando. E desde o começo eu estava falando sobre isso. Cara, essa pontuação não está certa. Essa pontuação não está certa. Isso aqui está estranho. Isso aqui está estranho. Salta os olhos, né? Salta os olhos. Muito legal, muito legal. Mas assim, isso aqui... Como eu falei, a diferença é que o Zuma consegue fazer isso independente da temática da prova. Sim, sim. É um nível a mais, né? E nesse sentido, onde a gente vai chegar... Quando você monta uma equipe que tem um grupo de pessoas que está há bastante tempo dentro da gincana, você vai tendo uma galera que tem uma facilidade maior de já reconhecer alguns padrões e executar. Eu acho que essa é a grande diferença da Coringas. A gente sempre teve bons grupos de pessoas que já tomou algum tempo. Então, quem entra novo, meio que vai se aglutinar ali. Sim. Já vai ser preparado talvez... Cosmose. Mais rapidamente. Então assim, nas provas de lógica, acho que é o nosso grande diferencial. A gente tem uma boa facilidade para resolver as provas de lógica. A gente tem dificuldade em chegar no local, entregar o item, buscar as coisas. As próximas etapas, no caso, né? Exatamente. Mas de matar, já sabemos qual que é o item, sabemos o lugar e esse... Isso. Ou às vezes acontece muito da gente saber o lugar e não ter o item. Sim. Isso acontece muito, né? Então... A falta de recebo. Essas situações que a gente comentou anteriormente que não era o mote da equipe, né? É. Mas eu acho que hoje daria para dizer que esse é o ponto forte. E vocês, esse ano, né? Vocês foram muito bem, então. Vocês percebem que foram muito bem nessa prova antecipada. Fomos bem, fomos bem. Já estão indo bem naquelas outras provas ali, sociais e tal. Sim, essa antecipada a gente foi bem também, mas eu acho que todas as equipes também razoavelmente foram, sabe? Entendi. Eu acho que vai dar meio que equilibrado, porque... É prova cumprida ou não, né? É prova por... A gente não sabe a cadeado. Mas elas foram três etapas, né? Quatro provas, três etapas. Só que ninguém... Eu acho... Posso estar falando uma grande merda aqui, mas eu acho que nenhuma chegou na final. Então, a gente matou todas e não chegamos na final. Entendi. Algumas também devem ter feito isso, de matarem todas. Então, se pontuar por etapa, nós estamos bem. Entendi. Porque eu sei também de uma ou outra equipe que não conseguiu matar as três. Algo no meio. Algo no meio. E para esse ano, né? Vocês já definiram ali como é que vai ser o vídeo? Como é que está? Cara, a gente está na formatação dele, né? A Gil, que é a nossa coordenadora... Uma das coordenadoras da Gil, está coordenando a prova do vídeo. Teoricamente junto comigo, mas só na teoria. Porque eu só dou pitaca. De vez em quando eu entro lá, leio e falo Tá legal, pessoal. Vamos aí. Não dá tempo. Mas, cara, é uma das provas que a gente gosta de fazer. É. Mas que a gente também faz... Não necessariamente mirando muito alto, né, Zuma? Não. A gente tenta fazer divertido, cara. Tenta fazer de uma maneira que a galera integre. Esse ano a gente deu uma mudadinha no sistema e fechamos, por exemplo, um grupo bem pequeno para fazer o roteiro. Porque das outras vezes a gente deixou o roteiro muito aberto. E, cara, é difícil de fazer assim. Sabe? Porque é muito pouco tempo de vídeo. Cinco minutos, né? É. Quando você tem muita ideia, muita coisa, muita gente participando, cara, você tenta aglutinar tudo. Tem que colocar a Bruma e Nalda de Gaspar. É. Você tenta querer aglutinar todas essas ideias para não deixar ninguém de fora também. Fica sem perna em cabeça, né, o roteiro. Cara, é muito difícil. Então, dessa vez, a gente fez isso diferente. Mas a participação das pessoas continua mesmo. Então, o desenvolvimento de como vai ser a produção vai ser a base.